Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo e inundas meu ser Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo e inundas meu ser Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo e inundas meu ser Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Jesus, que doce nome, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação